Pai Nosso, que Deus é o Céu, Teu nome Santo é, venha ao Teu Rei, Venha ao que o Rei esteja, venha aqui, Tua santa vontade, Dá-nos a pão de cada dia, E perdoa o Senhor, Como não acedoamos, Como nós perdoamos, A tentação não nos dignosa, Mas brinda-nos no mal, Pois Deus é o Reino, o poder, E a glória para sempre, Amém. Amém, 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 amém. Pois Deus é o Reino, o poder, E a glória, o Reino, o poder, E a glória pra sempre e sempre Amém 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 Amém